Minha Mulher Minha Mulher Minha Mulher Ela aprendeu tudo o que é bom de cozinha Para eu perder a barriguinha Cozinho para ti, cozinho Já disse a ela, para ter calma na panela Eu com o cozinho dela Não posso ficar magrinho Cozinho para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Cozinho para mim Cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Aprender o paladar Cozinho para mim Cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Cozinho para mim Cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Cozinho para mim Cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Cozinho para mim Cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Tท�o Chrysler